Você aí, o Botafogo vai ser campeão, a rapaziada aqui já tá ligando e como? O Botafogo vai ser campeão, a rapaziada aqui já tá ligando e como? O Botafogo vai subir, o Vasco não é! Maricã Itaipuassu, presente! O Vasco vai jogar a Série B! O Vasco vai jogar a Série B! Rapaziada do Sétimo Anho, Largo do Bicão, presente! Marcelão, tá feliz aí com o acesso, com a vitória, com a campanha, irmão? Ó, porra, felicidade imensa, saímos com o Marvan hoje Itaipuassu, entendeu? A galera boa, a galera presente, estamos lá, é, aqui, junto com a Maricã Fogo, nosso prefeito de Maricã, Fabiano Horta, tamo junto! E vendo o acesso do fogão, que sempre foi a nossa hora, estamos lá em cima, meu prefeito! Isso aí, irmão, a 2 Série B! Fala aí, irmão, seu nome! Só quero dar um alô pro Carly, que ele é o melhor zagueiro do Brasil, o Carly é o melhor zagueiro do Brasil, ô! Não tem jeito, que ele é o melhor zagueiro do Brasil, não tem jeito, não tem jeito! Não esquece, odevelop é subir e o Vasco, meu demonstra! Não, 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 não! Se acompanhar até o final, não se compara, quando você joga não falta nada, é diferente esse sentimento de quem? Vamos, 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 bota fogo, clube que é mais tradicional. É isso aí, irmão, a 2LB, meu irmão.